Olá a todos, Tadjahau. Hoje a gente está aqui com a Chau-Ci Chue, que é a diretora do filme O Cordão da Vida, e o Shi-Wen Chue, que é um dos curadores do oitavo festival de cinema chinês de São Paulo, realizado pelo Instituto Confúcio na Unesp. Boa noite, muito obrigada a todas as pessoas que vão acompanhar a gente hoje, e também aos nossos dois convidados. O Festival de Cinema Chinês de São Paulo é realizado pelo Instituto Confúcio da Unesp, pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura, pelo Centro Cultural de São Paulo, pela SPCINE e pela Universidade de Hubei, na China. É uma alegria estar aqui hoje, neste ano em que as relações diplomáticas entre o Brasil e a China completaram 49 anos, conversando com uma jovem diretora sobre a sua experiência na realização do seu primeiro filme, e com um colega da mesma universidade, o Shi-Wen Chue, que é mestre em estudos do cinema pela Academia de Cinema de Pequim e um dos curadores desse festival. Eu sou a Milena de Moura Barba, eu sou mestre em direção de cinema pela Academia de Cinema de Pequim e realizadora do longa-metragem Canções em Pequim. Eu também sou produtora criativa na Miluspanda. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre esse filme e também sobre a curadoria do festival. A gente tem um desafio nesse encontro que a gente vai estar usando duas línguas. Então, eu vou fazer as questões em chinês e traduzir para o português. Em seguida, os nossos convidados vão respondê-las em chinês e eu vou fazer uma interpretação das respostas para o português. Então, primeiro eu vou dar as boas-vindas agora em chinês com os nossos convidados. Então, eu vou dar as boas-vindas agora em chinês. Então, eu falei que é muito relevante para a gente ter esse filme exibido porque a questão do Alzheimer é uma questão que a gente vê em várias famílias espalhadas ao redor do globo e perguntei para ela também como veio a ideia do filme para ela apresentar um pouco para a gente como surgiu a ideia de fazer esse projeto. Eu posso. Obrigada, irmã. Dizem que eu estou aqui atrás do filme. 就是好像你总會用生活的慣性去想像他們 覺得他們生活裡面不會發生什麼變化 所以其實那段時間我跟我母親之間聯繫非常非常少 甚至很多時候你會有一段時間想不起來還有這個人 然後就有一天我在路上突然碰到一個跟他年紀差不多的阿姨 他就有二采莫症 他跟我母親也很像看起來那個整個狀態 然後他就在路上來來回回找他家 E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Então a Cixuê primeiro fala boa noite a todos, e ela diz que essa história veio de um tempo quando ela era uma estudante estrangeira na França, então ela foi para a França estudar. E naquele tempo é um tempo que ela passou muito longe também da cultura dela, e longe da cultura, e longe da família, e da mãe e do pai. Nesse momento, muitas vezes ela passa a se questionar também, então o que ela perdeu, qual é essa distância entre ela e a cultura, entre ela e a família. E muitas vezes, quando a gente está próximo e vivendo a nossa vida, a gente acha que não tem grandes mudanças, a gente tem apenas pequenas coisas que mudaram, mas a distância e o tempo muitas vezes revelam que as mudanças acontecem, que muitas vezes elas são grandes. Então era um período que ela estava se questionando sobre isso, e nesse momento ela encontra na França uma senhora que tinha a doença de Alzheimer, e isso fez com que ela se questionasse profundamente, também, especialmente, sobre a relação dela com a mãe dela. E isso passou a ser, então, para ela um disparador, para pensar a relação dela com a própria mãe. E aí U 밝inha? Negó appreciated. Um pra ver. E aí Um да, — O que agora thoughts, — — — é muito importante. Obrigada. No processo que ela, então quando ela começou a escrever essa história, ela também passou a refletir sobre essas questões. How can I? E aí, e aí tudo bem, então, eu entendi, então eu sou, eu estou falando que a gente nasce, mas eu, você está? Então eu acho que vocês estão aqui, então eu, nós estamos aqui, então, eu acompanho, os filhos e idios, então eu tenho aqui. Então eu, nosso assar, eles colores, os filhos deles, então eu tenho aqui. Então eu tenho aqui. eu estou com você, eu estou com você, você pode sentir que eu estou com você, você não tem que sentir que eu estou com isso, não tem que serão me interrompida, não tem que serão em casa, não tem que serão em casa, não tem que serão em casa, eles vão fazer um bom trabalho, então, essa situação, isso influenciou a filme, com a mulher com a mulher, de essa questão. Eu não acho que o sim, é o que é isso. Bem, você tinha falado o sim. 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 Obrigada. Então, ela falou que muitas vezes as pessoas dessa etnia, elas são capazes de passar uma vida inteira naquele mesmo lugar, naquele mesmo território. Então elas acabam tendo também uma relação bastante complexa e uma relação muito particular com a partida, com a morte. Então isso foi o contexto que estava envolvido na criação desse filme do meu coração da vida. Ah, muito interessante. E eu quero perguntar você, você é o tempo que você nasceu em Némo? E você é o tempo que você acha que você se tornou um filme de filme? Porque eu era em Némo, e 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 eu era em Isessão, eu era em reflects a que eu que nós conseguimos ver a vida, que tudo isso aqui no tempo, que foi o nosso DVD, que é só você ter muito dinheiro, e você ter um mês de um mês, e você ter um mês de um mês de um DVD, então eu, eu, do mundo mundo do mundo, e do mundo mundo do mundo, foi tudo isso aqui no tempo, Então, você quer que você possa conseguir o seu dinheiro, e que você possa conseguir o seu dinheiro, e que você possa conseguir o seu dinheiro, é muito difícil. Então, através do filme, eu acho que eu fui para o seu país, para o seu país, para o seu país. Obrigada. Ela disse que a cidade que ela nasceu... Desculpa que eu não traduzi a pergunta assim que ela começou, eu não quis interrompê-la. Mas eu fiz uma pergunta de quando é que a Sichue teve vontade, então, de fazer filmes e se tornar uma cineasta. Ela disse que nasceu em uma cidade muito pequena, no interior da Inner Mongolia, que era uma cidade que não estava desenvolvida, e que tinha uma série de restrições. A cidade dela não tinha cinema, por exemplo. E, naquele momento, ela só podia, então, assistir filmes através de DVDs que ela comprava semanalmente. Através desses filmes, ela pôde abrir uma janela para o mundo. Ela passou a entender outras culturas, entender outras realidades. E essa oportunidade, para uma pessoa que vem de uma cidade muito pequena, é uma oportunidade muito singular. Então, foi daí que veio o interesse dela em fazer filmes. Então, porque eu estou de fato com você, eu sempre gostei. Eu me me lembro de falar com você. Eu também gostei. Eu sempre gostei. Então, eu gostei. Sim, 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 sim. E aí 其实它跟城市对我而言说最大的区别 就是那个地方你可能刚走进去的时候 你会觉得它很空旷,很贫瘠,很一无所有 它跟城市里面密集的楼群 密集的人群 形成一个非常强烈的对比 但是当你在草原上停留的时间足够长的时候 你会发现那个地方那么丰富 Você quando estiver no dia a funk, você pode ver se você não consegue ouvir a sua voz, Mas em toda hora do irse de som marcar, você perceberá que sentirá como um pequeno de sombras, você pode ver a que você seja conhecido em urmão. Uma das sombras de sombras, os seus armos. Mas, o tempo em que é um saque de sombra, Então, eu disse para a diretora que eu fui uma vez na Inermongólia e me tocou bastante aquela cena do carneiro cantando, que foi uma relação com a natureza que tinha me marcado. Perguntei para ela que outras coisas da Inermongólia, para além dela ter nascido na região, marcaram ela para fazer o filme e também foram motivadores desse filme. Ela disse que, numa cidade pequena, a primeira impressão que a gente tem é que essa cidade pequena é muito básica, é muito simplória, não tem nada. E esse sentimento fica ainda mais potencializado quando você compara uma cidade pequena com uma cidade grande, mas que, ao passar um tempo maior nessas pequenas cidades, você consegue entrar em contato com a complexidade desse lugar. E que, de simplório, ele não tem nada. Numa cidade pequena, você consegue escutar a sua própria respiração, você consegue escutar a respiração do vento, você consegue escutar a respiração da natureza. E isso tudo tem uma complexidade muito grande, que é ouvir um pouco a vida do lugar e as relações da vida daquele lugar. Obrigada. E aí E aí E aí E aí 其实内蒙古草原 其实发生了很大的变化 就是在我小的时候 其实这儿还是很原始 很纯粹 包括我周围的朋友 他们那个时候 比如说还要赶着马车 就家里面父母 他们那个时候 是用马拉着孩子 从牧区到我们这个小镇来上学 那现在其实发生很大的变化 就是已经可以每家每户都有车 然后每家每户 比如说在秋收 还有春天接高的时候 都已经用很机械化的设备 所以其实整个草原 它在经历从原来最传统的 到现代化的一个变迁的过程 但是到今天依然有 在城市里面读过书 见过外面世界的年轻人 愿意重新回到草原去做牧民 这其实是我很好奇 然后也很想分享给其他人的 就是这个草原上的变化 是 E ela disse, então, continuando, que as pradarias da Inermongoli passaram por uma transformação muito grande nos últimos anos. Na época que ela era criança, por exemplo, ela ia de carroça para a escola. Então, naquele momento, ainda nem carro as pessoas tinham. E hoje, cada casa, cada família na Inermongoli é capaz de ter o seu próprio carro. As mudanças foram muito grandes, a entrada dos aparelhos tecnológicos. E para ela também é interessante que, mesmo diante dessas mudanças grandes, você encontre pessoas jovens querendo voltar e viver nas suas terras natais e naquele lugar. Raul. Xejenia. Eu pergunto, então, para o Xewen Xue, por que ele escolheu esse filme para o festival? Seja de um aspecto mais emocional, do ponto de vista dele, ou do aspecto da teoria do cinema? E de onde que vem essa escolha? Raul. Xejenia. Eu sei lá, acho que acampou duas vezes a película. Esse filme é meu primeiro. É uma vez que eu tenho visto duas vezes. A primeira vez que é o público da Α. Eu acho que este filme é muito importante ver a maior parte da 1ª. A primeira vez que me ganoui foi este tipo de uma das coisas de um grandeza de um grandeza. Porque de uma das coisas em casa de um grandeza, é porque com a mãe descanso desenvolvimento e conhecimento. É o ciente de um grandeza, 成長为 uma照顧 com ela existe duas pessoas senador se torna com o Estado acabar com uma relação com a mulher que é um personagem é uma coisa que eu acho é um personagem é um personagem osee que é na vida o treco tem uma conversa que eu acho que é essa mensagem é por exemplo que é oone é um personagem é o treco Então, o Givencher fala que ele viu esse filme duas vezes, uma foi numa tela pequena, quando ainda estava fazendo a seleção dos filmes para o festival, e naquele momento o filme já tinha marcado ele muito, e também na tela grande, quando o filme de fato entrou nos festivais. Então, ele acha que esse é um filme que combina muito com o formato do cinema, com o formato de ser assistido numa tela grande. Esse é um primeiro ponto. O outro é que chama atenção como o filme trabalha as relações familiares, a relação materna, a relação entre um filho e uma mãe. Ele acha que ele traz uma complexidade muito relevante, e que há uma transformação também da relação entre a mãe e o filho e da relação entre o filho e a mãe, que vai muitas vezes mudando de lugar essas duas figuras. Então, esse seria um dos segundos elementos. E um terceiro elemento tem relação com a paisagem. Então, nesse filme, a paisagem, de fato, se imerge, se mistura à linguagem audiovisual. Então, os rios, as árvores, elas de fato se embrenham com a língua e se tornam cinema também. E esse foi, então, o terceiro elemento que o levou a escolher esse filme. Esses três elementos é algo que é muito importante compartilhar com outras culturas e poder dividir com o público. E que fez ele escolher esse filme para ser dividido com o público internacional. Gente, eu peço desculpas. Eu vou aproveitar esse momento para pedir desculpas, talvez, pela demora na tradução. É a primeira vez que a gente está experimentando. Então, agradeço já a compreensão de todos. E qualquer dúvida que tiverem, podem colocar no chat. Nesse momento, eu não estou visualizando, mas quando a gente fizer uma pausa, eu vou ver se tem alguma questão para também transmitir aos nossos convidados. E aí, eu vou falar com vocês, se vocês tem alguma coisa que vocês gostam de se perguntar, eles vão ver se eu quiser. E aí, eu vou deixar um tempo, ver se vocês tem alguma coisa que vocês gostam de se perguntar. E aí, eu vou perguntar. Ah, pode. Eu ia falar que a gente ia seguir com as questões, mas ele falou que ele tem uma questão. E ele me botou numa cilada aqui quase, hein, gente? Porque ele pergunta para mim... A gente trouxe a questão, então, da relação com a morte, né? E ele tem curiosidade de saber como que é a relação com a morte dentro da cultura brasileira. E agora eu vou responder um pouco para ele. E aí, então, é muito importante. E aí, a gente também tem um monte. E aí, eu vou fazer um ponto para mim, né? E aí 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 E aí